Estou subindo e empurrando a bike, família, mas a trilha é muito inclinada, tipo assim, queria ter um canote retrato agora, para descer legal, eu estou cogitando abaixar o canote da minha, para descer, porque é muito inclinado, vocês não tem noção, e isso choveu muito, está escorregando, eu já caí, subindo a pé aqui, empurrando a bike, é muito doido o lugar, muito massa. Hora de descer, turma, deixa eu só conferir o estado de certo, está no 30 quadros, perdiu, perfeito, bora descer. Trilha da Oruera Nossa, faz toda a diferença a bike com o banco baixinho, olha lá para vocês. Fácil, é um churro. Aqui fica muito inclinado. Vocês estão vendo que eu subi, e como que a bike com o carro aqui embaixo faz diferença, olha como que eu estou descendo muito melhor. Eu preciso de um canote retrato, sério. Opa, acho que a trilha é ali, turma. Vamos dar uma explorada aqui. Mano, sabe como é que a baquita baixinha, que estranho. Eu estou pedalando sentado agora, só que com o canote baixo, é muito esquisito. Vamos explorar aqui. Eita, aqui a esquerda é mó despenco. Eita, aqui está descendo demais, tem que parar para conferir no estrago. Eita, aqui está descendo demais, tem que parar para conferir no estrago. Bora continuar descendo. Eita. Salve, turma. Estou aqui no finalzinho desse corte, só para trocar uma ideia com vocês. Nesse corte aí a minha intenção era mostrar como que o canote, ou banco, como muitos chamam, da bike faz diferença. O selinho mais baixo ali fica muito propício para descer trilhas. A bike fica muito mais ágil e segura para você conseguir se mover em cima dela e direcionar ela na trilha com mais precisão. E aí eu queria mostrar isso para vocês e dizer para vocês não abaixarem o selinho de vocês na trilha, porque vocês com certeza vão se endividar querendo comprar um canote retrato, porque a bike fica realmente muito diferente de ela normal com um canote rígido ali na altura padrão para poder pedalar. E aí a bike fica muito interessante com um canote retrato, né? A minha 929 no caso tem a rota, então é uma bike que vai ficar perfeita com um canote retrato. E o corte era mais isso mesmo. O rolêzinho foi a minha primeira vez na arueira, eu não desci a trilha no lugar certo. O lugar mais ideal era outro rolê. Eu acabei desviando sem querer porque eu não conhecia, fui conhecer ela sozinho. Mas se você quiser ver o vídeo completo do rolê tem aí no canal. E é isso, tamo junto, se inscreve aí, compartilha esse vídeo com a galera e a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado pela companhia e pelo apoio de todos e a gente se vê. Tamo junto galera, um abraço!